Fala aí galera, tô trazendo aqui um pacote de faces reais aí com totais de 20 gigas e 39 megabytes aí certo Os créditos aí pessoal vai pra todos os faces marker do mundo aí certo São vários pacotes de faces juntado em um só aí certo Foi postado aqui um grupo no facebook aí certo pelo Javier Gusmão aí certo Eu pedi a autorização dele aqui, ele deixou eu estar trazendo aqui pra vocês certo Então vamos aqui a instalação pessoal, se você aí tem interesse vou estar deixando o link aí na descrição Você vai utilizar aqui esse programinha aqui ó, Mega Download, certo Você vai baixar ele aí, após baixar você execute ele, instale ele aí certo Deixa ele minimizado aqui ó, aí você vem aqui nos arquivos, esse link aqui é tudo o link do Mega aí certo Você vem e seleciona aqui por completo até o último link aqui, dê um copiar Após você der o copiar ele vai selecionar todos os links aqui Vamos direcionar aqui pra pasta Download, certo Dê um clique em cima dela, um OK Digite aqui uma pasta, qualquer nome aí certo Qualquer nome que você pôr aí ele vai criar uma pasta lá em Download, certo Em seguida você dê um clique aqui ó, adicionar aos links, beleza Vai começar aí a baixar ó, não tem limite de download nenhum, certo Pode ficar tranquilo quanto a isso E é isso aí pessoal, vamos aqui a instalação, certo Vou estar vindo aqui pessoal no download aqui ó, vou estar extraindo a primeira parte que é o WinRai Vai servir pra todas as outras partes Bom pessoal, foi extraído aí, certo Vou estar entrando aqui na pasta, vou estar copiando o arquivo cpk aí Vou estar vindo aqui onde meu patch 2017 está instalado Vou estar instalando aqui no patch limpo, certo pessoal Pra vocês verem aí quais são as faces que tem esse pacote aí, certo Vou estar colando aqui dentro da pasta Download, certo Bom pessoal, foi colado aí, certo Agora vamos estar aqui utilizando o dp file list aí pra ativar essa cpk de faces aí, certo Eu vou estar deixando aí também na descrição do vídeo Após baixar você extraia, execute o setup como administrador Dê um ok aí Vamos estar aqui direcionando lá pra onde o patch está instalado Juntamente com o pacote de faces aí, certo De faces, como é falado aí Vou estar vindo aqui, vou estar entrando dentro dele Vou estar dando um clique em cima da pasta Download aí, certo Vou dar um ok Vou pôr aqui Não DLC, certo Não DLC Vou estar marcando aqui Em seguida vou estar dando um clique nessa opção vermelha aqui As faces foram ativadas aí pessoal Vou estar entrando aqui no jogo aí Pelo menos pra estar mostrando alguns clubes aí a vocês Deixe seu like aí no vídeo pra estar ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva Para estar sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau